Eu tô aqui na minha avó, pessoal. Ó. E eu acordei assim, pessoal. Se inscreva no canal e dá o seu joinha. Ativa o sininho se o seu não é espírito. Papai, dá um peitinho. Se inscreva. O peitinho do que, filha? O peitinho da parte da Lorena. Ah. Ah, todo mundo dá de novo. Cadê a Lorena? Ah, todo mundo dá de novo. Vou sentar aqui. Vou sentar. Vou sentar. Oi, pessoal. Oi. Lara, fica se mexendo aí. Vai. Fica se mexendo. Porra. Tchau.